Rádio Comercial, bom dia, 5 para as 9, O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias é uma oferta do Monte Pio, cartões Star Wars recarregáveis para ajudá-lo a controlar o seu dinheiro. E Homes Place, agora com a nova adesão, sem fidelização, saiba mais em homesplace.pt ou visite um clube. Título deste episódio, ah, bacon maldito que me arruinas os peixinhos e não há mil toneladas de ouro, nem um barco a motor num seios que paguem isso. O Homem que Mordeu o Cão. Muita coisa. Eu esqueci-me de dizer, Ted Ribeiro, põe aí à mão o jingle dos enormes seios. Ah, está bem. Soluções para a crise procuram-se, eu gosto sempre quando o making-of acontece no ar. Acontece, exato, exato. Procuram soluções para a crise, na Índia foi dado um passo e se calhar devíamos pôr os olhos nisto, meus amigos. O que se passou foi que o sábio de uma aldeia hindu, o yogi suami Shoban Sarkar, fez declarações que Shoban Sarkar, fez declarações que captaram o interesse de toda a gente, a começar logo pelo governo. Ele um dia acordou e disse o seguinte. Acabei de sonhar que por baixo do palácio abandonado e em ruínas de D'Aonde e Aquera existem mil toneladas de ouro. Ele sonhou com isto. Uma destas noites sonhou com isto. Passo seguinte. O governo mandou uma equipa de arqueólogos para dar um dia a que era para cavarem e descobrirem as mil toneladas de ouro. Com base no sonho que um senhor teve uma noite. É claro que encontraram. Mas estão lá neste momento a cavar. Estão a cavar. Em busca de mil toneladas de ouro. Mil toneladas de ouro vistas pela última vez onde? Na cabeça de um idoso. Durante a noite. Enquanto ele dormia. Eu tenho que dizer que eu gosto disto. É outra realidade. É uma pena não termos cá sábios da aldeia. O grande sábio. O baixo próximo que tivemos foi o Agostinho da Silva. Sim. Que morreu sem sonhar com ouro debaixo, sei lá, do templo de Viana. Ou uma coisa assim. O que se passa na Índia é que esta decisão do governo em mandar pessoas cavar para descobrir o ouro com que o outro senhor sonhou está a dar polémica. Curiosamente não é polémica que vocês estão à espera que seja, não. É uma polémica baseada na ideia. É gastar em dinheiro público. Fica para abrir um buraco com base no sangue do velhinho. Não é essa, não é essa. A polémica é o governo que nem pensa em ficar com as mil toneladas de ouro inteiras. Pá, eu acho isso maravilhoso. Eu quero que se encontre o ouro e vou acompanhar os desenvolvimentos disto porque eu quero muito que haja ouro por baixo deste palácio. Eu sou modesta. A mim já me chegava a sonhar todas as noites com a almofada debaixo da qual estão as chaves do carro. E na manhã seguinte ir lá e descobri-las. Epá, já me bastava isso. Vamos acompanhar essa história. Ainda não encontraram o ouro, mas já começaram a cavar. Acho que é um buraco mesmo muito grande que está a ser previsto. E se lá estivesse o ouro dentro... Epá, era lindo. Mil toneladas de ouro. Bom, e agora? Bacon. Como vocês sabem, carne de porco foi uma das coisas que eu larguei recentemente. Eu era um grande... Era um grande comedor de bacon, mas larguei e agora o mero conceito de bacon faz-me alguma espécie. Epá, eu acho que aquilo não pode fazer bem. Não nego que sabe bem, senão não tinha comido durante tantos anos, mas eu sempre achei que o bacon era a vingança definitiva da espécie suína contra a humanidade. Era tipo... Ah, gostam de fazer festas para nos matar à facada, todos contentes. Então tomei lá o ataque cardíaco às tiras. Ah, que imagem. Sabes que o bacon faz mal a várias coisas. Sabe bem, mas faz mal a várias coisas. Mas esta agora é uma novidade. Há um estudo da reputada Universidade de Harvard que mostra que basta uma tira de bacon por dia para a fertilidade masculina levar uma traulitada. Aquilo mata os nossos bichinhos, pessoal. É tão imediato como isso. Basta uma tira por dia para exterminar punhados de espermatozoides e assim prejudicar o crescimento da espécie humana. Nunca mais como, que eu estou preocupado com o meu. Com a tua contagem. Sim. Vanda, os teus espermatozoides têm que sobreviver. Exato. Isto é levar a vingança do suíno ainda mais longe. Ou seja, eu acho que isto faz de todos os porcos que morrem verdadeiros mártires para um plano a médio-longo prazo que será o do extermínio dos humanos sobre a Terra e literalmente o triunfo dos porcos. Hum? Ah, a referência, exato. George Orwell, muito bem. O estudo de Harvard diz que, pelo contrário, homens que comem muito peixe ficam com uma espetacular e riquíssima seiva da vida. Bom. Bom, vou terminar com um exemplo real de coisas giras e úteis e importantes que os humoristas podem fazer. Há um grupo americano de comediantes chamado Simple Pickup. A ideia recente deles foi sair para a rua com uma missão humanitária. Eles faziam uma coisa muito louvável. Davam 20 dólares a uma organização de luta contra o cancro da mama de cada vez que uma mulher na rua, uma cidadã anónima com quem eles se cruzassem, aceitasse passar pelo chamado barco a motor. O que é isto do barco a motor? Barco a motor, ou motorboat, é quando... É quando um homem põe a cabeça entre os seios de uma senhora. Ah! E faz o quê? E faz um movimento de lábito para um lado e para o outro. Não emite som. Enquanto faz um som do género... Até a música acabou. Resulta melhor quando levado a cabo em... ENORMES SÉRIES! Aliás, estão sempre a fazer isso pela Fafá de Belém. Vou... Vou então de seguida demonstrar o que é isto com a colaboração da banda. Ó, vanda cá. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Ora, eles encontraram 74 mulheres que aceitaram isto. No fim desta odisseia, eles doaram 2.080 dólares para a instituição. Muito bem. Vanda, deixa-te estar. Não, não, não falta isso. Não falta isso. Está bem? Demasiado. Não, vanda, somos amigos que até às compras de rir tem qualquer tipo de... Amigos, amigos, bote, não sei o que há a parte. Vê se passa alguém. Não. Por mim? Não sei se há algum ouvinte. Não. Por mim? Não, agora não vou fazer nada também. Por isso pode ser. Tá, ok. Bora? Vamos ali para a porta, ver quem passa. Por que não experimentas tu no Nuno? Ah, também podia ser. É verdade. É? Traz cá estas mamocas. Vamos lá, isso, Vasco. O homem que perdeu o cão foi uma oferta a Montepiú cartões de Star Wars recarregáveis para ajudá-lo a controlar o seu dinheiro. E Homes Place, agora com a nova adesão, sem fidelização, saiba mais em homesplace.pt ou visite um clube.